Por que você traiu em um relacionamento? Eu era jovem e burro, não estava realmente pronto para me comprometer. E era muito covarde para terminar. Eu não tinha moral ou ética. Tinha muitas inseguranças e me faltava controle emocional. Fui egoísta. Consigo pensar em centenas de motivos para isso, mas no final apenas fui egoísta. Não tenho muitos arrependimentos na minha vida, mas esse vai ficar comigo para sempre. Uma lição de vida aprendida da maneira mais difícil. Eu a encontrei com um colega de trabalho, então me vinguei da traição com alguém próximo a ela. Isso criou um triângulo de dano emocional. Mas aprendi a processar as coisas ruins de uma maneira mais saudável, assim que a poeira baixou de nós três nos destruindo. Todo mundo continua dizendo essas coisas humildes e perspicazes. Enquanto isso, muitas pessoas traem simplesmente porque podem. Não é porque estão insatisfeitas com o relacionamento. Elas simplesmente perseguem seus desejos sem escrúpulos morais. Por que as pessoas traem? Por quê? Porque nós podemos, porra! Porque nós podemos! Bartender aqui, e eu tive essa conversa com muitos traidores. O que posso dizer é que as pessoas que traem nos relacionamentos geralmente têm outros problemas de antipos de trapaça. Frequentemente, tentam ganhar dinheiro rapidamente ferrando os outros financeiramente, problemas com apostas ou outras coisas dramáticas e tóxicas. Frequentemente, elas podem ter uma necessidade de competir ou superar as pessoas com quem estão mais próximas. Frequentemente, elas têm medo de que o outro conjugue os traia primeiro. Frequentemente, apresentam egos gigantescos, mas secretamente têm medo de serem julgadas pelos outros. Não é o seu problema. As pessoas quase nunca traem com melhores, mas quase sempre com piores. Se elas estão com um conjugue inteligente, responsável e organizado, elas traem com uma alguém idiota e irresponsável. Se eles são casados com uma boneca Barbie magrinha e perfeita frequentadora de igreja, eles costumam trair com uma garota curvilhinha bocuda e com tatuagens, não que haja algo de errado com esse tipo. Mas eles geralmente vão para o oposto do que casaram e apresentam publicamente. Eu posso te dizer, se as pessoas nunca traíram, elas são menos propensas a trair quando a oportunidade se apresenta. Mas uma vez que elas traem, fica cada vez mais fácil. Se elas traem uma vez, é mais provável que traiam novamente. As pessoas sendo traídas, nunca é culpa delas. Elas não poderiam ter feito nada melhor do que já fizeram. Eu vejo pessoas incríveis sendo traídas, isso realmente não tem nada a ver com elas. São os próprios problemas dos traidores, que determinam se eles traem, não os de ninguém. As pessoas costumam trair para se sentirem poderosas, em um mundo onde se sentem impotentes. As pessoas costumam trair por causa de problemas com as mães ou os pais. Os militares costumam ser encorajados a trair por seus amigos, porque esses caras não querem ser os únicos traidores ou serem denunciados. Se todo mundo trair, eles podem fingir que não são babaca porque todo mundo está fazendo isso. Se a sua pessoa te trai, não a deixe por causa do ato, deixe ela porque ela é egoísta e escolheu o ato em vez da importância de você e de sua família. E esse nível de estupidez é uma verdadeira bandeira vermelha das coisas que estão por vir. Venho de uma cultura em que trair para os homens é quase como uma norma. Esses caras não traem porque carecem de inteligência emocional ou algo assim. Pelo contrário, é uma cultura de poligamia informal. E é claro que não são apenas homens. Conheço várias mulheres que traíram, algumas casadas. Para alguns, isso realmente indicava o fim do relacionamento ou casamento, que se seguiu logo depois. Mas para outros, foi apenas o que eles fizeram. Eles gostavam da segurança do relacionamento, mas não conseguiam resistir a agir de acordo com sua atração pelos outros. As pessoas aqui realmente não querem saber por que as pessoas traem. Elas só querem saber se os traidores se odeiam e se lamentam por isso. É por isso que respostas insípidas como, eu fui egoísta, são muito mais comuns, enquanto realidades mais desagradáveis são enterradas. É por isso que, por exemplo, você não vê as pessoas admitirem abertamente que era divertido na época, ou que a emoção e o tabu da traição tornavam o sexo incrível, e que ter que se esconder para transar era intoxicante. As pessoas não querem toda a verdade, todo o espectro de razões pelas quais as pessoas traem. Em vez disso, elas querem a segurança e o conforto da autoflagelação e do arrependimento. O relacionamento tinha começado há apenas duas semanas, e tive a oportunidade de beijar o garoto que desejei por quatro anos. Muito drama envolvido, mas foi incrível. Meu pensamento sempre foi, isso não tem absolutamente nenhum efeito sobre meus sentimentos por minha parceira. Então, se ela nunca descobrir, isso é o mesmo que nunca ter acontecido. Algo parecido com uma árvore caindo em uma floresta a quilômetros de qualquer lugar. As pessoas com quem fiz sexo não significavam absolutamente nada para mim. Era apenas sexo. Muito simples. Ela queria esperar até o casamento. Eu não. Porque eu podia. Porque não me fazia sentir culpada. Porque eu sou uma idiota. Porque eu desejava um nível de afeto e atenção que nenhuma pessoa poderia me dar de forma realista e contínua. Foi apenas desejo puro e simples. Desejar e sentir-se desejado. Qualquer resposta neste tópico é lixo que máscara esse desejo. Os humanos nunca param de desejar outros humanos só porque se comprometem com um humano. Você tem que escolher conscientemente e permanecer fiel todos os dias. O que você tem que escolher?